Nós estamos aqui no gabinete da Prefeitura Municipal com o prefeito Gelson Silva, onde aconteceu uma reunião, né prefeito, falando sobre o combate à dengue, teve também alguns assuntos relacionados a duas leis que foram sancionadas e aprovadas, inclusive uma por unanimidade na Câmara Municipal. Fale um pouquinho a respeito dessa lei sobre o combate à dengue. Patrick e todo mundo que acompanha aqui a TV Acontece, de fato, um momento importante aqui para o nosso município, porque foram sancionadas duas leis. Uma que estabelece ações, medidas que colaboram no combate à dengue e outras doenças transmitidas pelo AIDS egípcio. E, além disso, uma outra lei que colabora com a questão urbana do nosso município, com o paisagismo, com a manutenção, preservação e investimento das áreas públicas do nosso município, que estabelece o programa Adote Uma Praça. Nós acabamos de adquirir uma mini carregadeira equipada com capinadeira e também com vassoura, que vai trabalhar exclusivamente na limpeza da cidade. Nós também estamos recuperando caçambas. Nós tínhamos 20 caçambas, todas com fundo deteriorado, estão sendo reestabelecidas. Então, a Prefeitura, o Poder Público, tem atuado no sentido de melhor manter a limpeza pública. Lembrando também que, no ano passado, nós adquirimos um novo caminhão compactador. Áreas em que não havia coleta de lixo. Nós estamos realizando coleta de lixo em chacreamentos, em distritos, como o caso do distrito de Fernão Dias. Então, nós temos feito um esforço para colaborar, para manter melhor a limpeza urbana da cidade. Porém, existem muitas situações que a limpeza pública não dá conta. E, aliás, nem cabe a limpeza pública em áreas privadas, por exemplo. Então, como as multas eram irrisórias, R$ 10,00, em caso de não limpeza, por exemplo, de um lote, etc. Então, as pessoas preferiam, muitas pessoas, é claro que tem aqueles que colaboram também, mas muitos preferiam ser multados do que manter a sua propriedade limpa. Agora, nós temos multas que vão de R$ 300,00 até R$ 700,00. Multas que podem ser dobradas, no caso da pessoa ser notificada e não resolver o problema. Então, agora nós temos um mecanismo mais efetivo para poder atuar, gerar um certo constrangimento para que as pessoas possam manter as suas áreas limpas. E, dessa forma, a gente ocorra uma menor incidência dessas doenças que são transmitidas por esse mosquito. Eu estou aqui com o presidente da Câmara Municipal, Jean Rodrigues, que participou da reunião da sanção e aprovação da Lei do Combate à Dengue, que foi, inclusive, aprovada na Câmara Municipal por unanimidade. Não é isso, presidente? Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Acontece. Realmente, o projeto foi aprovado por todos os vereadores na Câmara Municipal, que é um projeto de suma importância devido à epidemia da Dengue no nosso município. Como é que será, agora, a partir deste momento, executada essa lei e a Câmara Municipal estará acompanhando a execução dessa lei? O projeto foi aprovado na Câmara, hoje foi sancionado pelo prefeito e, segundo o Poder Executivo, irá estar divulgando, levando a conhecimento de toda a população, esse projeto, onde que vem a combater a Dengue e onde que vem também, inclusive, ter multas para as pessoas que não fazerem cumprir com seu dever, frente ao município. Posteriormente, que a população tiver o conhecimento, já estará sendo feito o trabalho de fiscalização pelo Poder Executivo e o Poder Legislativo estará também cumprindo seu dever fiscalizando, acompanhando e fiscalizando o trabalho do Executivo. Eu estou aqui com o Frederico Matos, coordenador de Vigilância e Saúde em Brasília e de Minas. Frederico, fala para a gente sobre essa lei que foi aprovada, quais os benefícios que a população de Brasília e de Minas terá com essa nova lei? Bom dia, Patrick. Como o prefeito já citou anteriormente, eu acho que só tenho a ganhar o município com essa lei. Uma vez que 80% dos focos hoje são encontrados intra-domicílio. Então, com essa lei, hoje a gente vai normatizar essa questão da limpeza do município. Então, essa lei só vem acrescentar e ajudar a gente com relação ao combate à epidemia para evitar o que está acontecendo hoje, que são esses surtos, pessoas sendo internadas, inclusive, por conta de Dengue. Então, só vem acrescentar mesmo. Quais as primeiras medidas a serem tomadas diante da divulgação dessa lei para pôr em prática? Então, a primeira medida é essa aqui, sancionou a lei. Agora, a gente tem que divulgar essa lei e, após essa divulgação, a gente vai estar começando a cobrar isso da população. É óbvio que não vai ser assim de imediato. A intenção da lei não é punir ninguém, é a questão da educação mesmo. A lei, o principal objetivo dela é evitar essa questão da epidemia, de surtos de Dengue e, possivelmente, um óbito. Então, consequentemente, após esse primeiro momento de todo mundo estar tendo conhecimento dessa lei, vai ser feito um trabalho da pessoa da fiscalização para a gente estar atuando em cima disso aí, fiscalizando e cobrando para que ele cumpra essa lei. Obrigado. Obrigado.